Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thalita Lombardi, a sua youtuber e blogueira de negócios. Estamos em meio a pandemia mundial, é desesperador, então antes de começar a falar sobre o nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer quem tá na linha de frente, médicos, enfermeiros, assistentes, a pessoa de limpeza, mercado, farmácias, então todo mundo que eu esqueci aqui também, indústria, quero agradecer porque vocês deixam um sistema mais favorável pros idosos ficarem em casa, até a gente que trabalha com tecnologia, fazer esse home office, fazer a quarentena. A gente tem aí um tempinho a mais hoje em dia em casa, sim, temos. Eu sei que vocês estão trabalhando de home office, ok, só que você tem um tempo aí que você não tinha antes, que é o tempo de transporte. Então só de transporte que você perde mais ou menos duas horas por dia, você tem duas horas aí pra fazer coisas diferentes. Como cozinhar pra família, ficar com a família, brincar com os cachorrinhos, com os filhos, você, sei lá, aprender uma nova língua, tanta coisa disponível hoje na internet, ou você pode fazer uma coisinha a mais, quem sabe começar a empreender. Sim, não tô dizendo que esse vídeo você vai sair daqui com a empresa na mão, não. Você vai sair cheia de ferramentas, ou cheio de ferramentas, pra que você comece a desenvolver um plano de negócio, você comece a desenvolver um cenário pra você começar a sua empresa. Pois é, vou te dar ferramentas, e aí você vai ter que buscar, né, tem que ser curioso. Gente, não deixem de ser curiosos. Vinheta. Juntei alguns elementos do e-book que a Yugo lançou, que fala como lançar uma empresa de sucesso, tá? O link vai ficar aqui embaixo o tempo inteiro, lá tem mais detalhes, e aqui eu coloquei algumas coisas de a minha experiência, então foi um mix um pouco do que eles escreveram, e um pouquinho do que eu entendo também do mercado empreendedor. Mas antes de a gente começar o conteúdo, eu quero que você se inscreva nesse canal. Sim, amanhã a gente tá sentada, falando mais lentamente, pra que mais pessoas possam acessar ao nosso conteúdo, que a gente sempre recebe um feedback ali, que eu só falo muito rápido. Mas eu acho que sentada me ajuda, né, isso eu vou ficar movendo a mão. A gente começa a nossa primeira interrogação, mas e a ideia? O que será que eu vou fazer? Então assim, tem vários aspectos. Você tem já alguma coisa desenhada? Ah, Italita, eu tenho um Instagram que eu falo sobre empreendedorismo. Não, eu tenho uma lojinha virtual ali, que eu vendo no WhatsApp. Não, eu tenho um comérciozinho, ou tem uma loja que eu não sei o que é que eu vou fazer lá dentro dessa loja, que tipo de produto eu vou vender. Não tem problema. Seus problemas acabaram, mentira. Seus problemas acabaram. O problema é o seguinte, pega tudo que você tem, todas as possibilidades, ou até áreas de interesse, coisas que você já trabalhou e que você entende muito. Você pode usar também, chamar aquele seu amigo que é muito rato numa área, rato é que sabe muito, tá, gente? E é muito rato na área, você pode se juntar com ele, fazer alguma coisa, e vão sentar pra fazer brainstorming. Então você vai chamar esse seu sócio e também, quem sabe, outros empreendedores, outros amigos seus que são, né, que tem uma condição de fazer uma discussão legal com você do que é, o que não é. Você pode chamar pessoas mais leigas também, que elas vão te ajudar na visão, mas, digamos assim, que não entende do mercado, que de repente ele seja um cliente público-alvo seu, chamar essa galera por videoconferência, se for pandemia, se não for pandemia, pode ser pessoalmente até no Brasil. Sem perder o foco em achar quais são as soluções dos problemas que você elencou, ou então as oportunidades que você falou antes. Brainstorming é isso, juntar um monte de cabeças, um monte de ideias, pra que você chegue numa ideia, pelo menos, mais refinada, digamos assim. Ela sendo refinada é mais fácil de você começar a desenvolver o planejamento estratégico, de quais serão as áreas da empresa e de como você vai liderar daí pra frente. Esse vídeo aqui, ele é faltado pra pessoas que querem desenvolver produto físico, vender um produto físico, você quer fazer um produto online, você quer fazer um e-commerce, você quer fazer venda de serviço, qualquer tipo de negócio, você pode seguir o passo a passo. E o primeiro foi o nosso brainstorming. O segundo vai ser sociedade. Ai, meu bem, meu bem, você vai estar sozinha nessa onda aí, ou você vai ter alguém com você? Acho que você tem que procurar por afinidades, mas tenha muito cuidado, porque se você já tem alguma coisa, já sua, você tem que dividir certinho a porcentagem. Indico que vocês convidem um advogado pra conversar com vocês. Eu sei que é caro, mas essa é a forma mais justa pra você não ter um problema no futuro. Eu já tive muito problema com sócio e mesmo com advogado, mesmo assim, a gente ainda tem probleminhas. Então imagina sem, é uma coisa bem difícil e complexa. Então se cuida desde o começo, porque de boca é só beijo e tem nada. A gente não fez contrato social ainda, tá? Eu tô te orientando em você conduzir desde o começo, deixando de forma clara qual é a participação de cada pessoa na empresa. Porque depois que começa a dar certo e que não tem um numerozinho certinho separado do começo, aí vai ser um probleminha gigante, já vir a empresa fechando no começo, porque o sócio achou que tinha mais voz, mas ele nunca tinha separado a sociedade com outras pessoas e ele acabou fechando, tá? Use esse momento que você já fez o brainstorming, você já descobriu qual é o problema que você quer resolver na sociedade ou que você quer ser um representante, vai buscar no mercado quais são as oportunidades, quais são os seus concorrentes. Faz uma pesquisa minuciosa, assim, do que você quer desenvolver. De repente tem esse produto ou serviço lá nos Estados Unidos, em algum país que você tenha facilidade de entender a língua, pra você começar a identificar quais são os aspectos positivos e negativos, porque não existe nenhuma empresa que só tenha aspectos positivos. Isso aí é a maior mentira do mundo, tem que pesquisar, achar quais são os parâmetros que você vai usar pra começar a defender um planejamento estratégico pra sua empresa. Então, tem que ter que estar mudido de informação, ó, muito, muitão. A nossa muito, muitão é ótimo, é como eu falo aqui em casa. Você vai ter que estar mudido de informação bastante pra você não errar. Depois disso tudo, dá uma olhadinha em quais são as vagas que você possivelmente não consegue resolver sozinho. Ah, eu não sou expert em vendas, eu não sou expert em tecnologia. Então, pensa um pouquinho quem seriam essas pessoas, você pode dar uma pesquisada no LinkedIn, né, conversar com alguém que já trabalha em uma outra empresa parecida com a sua ou que já desenvolva a função que você precisa, pra você saber a questão de valores também, de quanto o mercado ele vai pagar pra esse profissional e quanto você vai precisar ter também pra colocar no seu planejamento. Tem que ficar tudo muito claro, mas olha, falando em pessoas, é super importante você contratar pessoas que sejam muito pra frente, inovadoras e que sejam engajadas, que serão as pessoas que vão te ajudar a fazer com que isso de ideia, que isso de pequeno projeto, vire um grande negócio. As pessoas. Plano de negócios. Ele detalha não apenas os objetivos da empresa que será aberta, como também a descrição dos possíveis erros e acertos para minimizar os aspectos negativos e exaltar os positivos. Então a gente tem aqui algumas coisas que a gente não pode deixar de pensar quando a gente fala sobre o plano de negócios. A descrição geral do negócio, né, qual é o tipo de negócio, a condição societária, público-alvo, local de funcionamento, horário de funcionamento, investimento, faturamento previsto, metas das vendas, né, de como será o faturamento, modelo de negócio dessa empresa, descrição na sociedade, a gente saber se vai ser um sócio a mais, já tem discutido ali atrás quanto é a cota de cada um, o que cada um vai fazer, a responsabilidade de cada um, qual é, né, porque tem que ter responsabilidade, não adianta chegar todo mundo, eu sou o dono daqui e ninguém faz nada. Definição da estratégia de marketing, as ações, a parte de comunicação, que é sensacional, que é super importante, é o que vai fazer todo o diferencial da sua empresa, promoção, campanhas e um monte de coisa que a gente vai detalhar um pouquinho ali na frente. Planejamento financeiro, custos fixos, custos variáveis, capital de giro, despesa em si, fluxo de caixa, ROI, prazos, meta de faturamento, então tem que ser tudo muito detalhado. A gente tem uma situação, a gente tem uma opção aqui que chama Canvas, tá? Ele não vai ter tudo isso, mas ele pode ser uma forma de você começar a ter uma visão da sua empresa. Esses passos que eu coloquei aqui atrás, você pode colocar no grande Excel, você pode fazer no Word e começando a responder todas as perguntas. Mas, assim, busca aí na internet como usar o Canvas, que vocês vão encontrar com certeza, no Sebrae absolutamente tem isso, até também tem o modelo de negócio tradicional, sem ser o Canvas. Então vocês podem entrar lá no site do Sebrae e procurar lá, quero abrir empresa, os materiais disponíveis pra te ajudar a empreender, tá bom? Burocracias. Então a gente falou ali no começo que a gente tem uma questão burocrática, advogados, mas não podemos esquecer dos contadores que vivem. Pra abrir uma empresa, você precisa abrir um CNPJ, porém, muita gente começa testando ali como pessoa física, depois ele migra pro MEI, né, que é o microempreendedor individual que paga cerca de 50 reais por mês e o faturamento é de até 6 mil. Pra mim não ficar errada, vou colocar aqui na tela qual é o valor certinho de limitante de faturamento anual. Então se você abre um MEI e em 6 meses você bate esse valor, você já tem que mudar pra um simples nacional ou pra um outro, tá? E aí, meu bem, aqui não vou entrar muito profundamente, que aí sim seu contador vai ter que te ajudar. Dentro do nosso e-book que eu falei antes, tem mais algumas obrigações com alvará, com um monte de coisa, um monte de imposto que, meu Deus, é difícil, tá? Empreender no Brasil é burocrático. Mas se você conseguir que der certo, seu investimento pode sair muito, muito gigantesco. E assim, não vai ser fácil, mas a gente vai estar aqui pra te ajudar. MVP. Então se eu decidir lançar um produto online, eu posso lançar um e-commerce e isso é um pouco mais fácil porque existem diversas plataformas prontas que você só precisa subir lá seu produto, colocar preço, fazer algumas configurações de marca, que é mais tranquilo. Quando eu quero fazer uma startup, eu vou lançar primeiro um MVP, que é o produto mínimo viável, em português já traduzi pra vocês, que é você tirar tudo de excesso que tem na sua ideia de tecnologia e colocar só o básico do básico. Você tá validando ainda se aquela sua ideiazinha lá atrás, ela é realmente um problema no mercado. E aí você vai ter diversas formas de validar isso. Você vai conversar com o cliente que de repente usou, o cliente que viu e não usou, você tem todo um tracking online hoje, você consegue fazer as coisas, você consegue falar em rede social, pedir pra um amigo, um grupo, testar pra vocês e sim pedir todo o feedback possível. E ó gente, pede um feedback real, se falar que só que tá tudo muito bom, muito lindo, já não é um bom feedback. Tentem na ferida, tentem linha por linha e vão descobrindo dos seus clientes o que que tá dando certo, o que tá dando errado. Porque se não der certo, pivota. Pivotar é quando você muda o seu modelo de negócio, tem gente que muda radicalmente a empresa, mantém só os funcionários, os empreendedores, os sócios, pelo perfil que eles têm de garra pra começar um novo negócio. Então procura direitinho o MVP, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o MVP que é bem detalhado, que pode te ajudar bastante na hora de você testar sua ideia tecnológica. Pra todo tipo de empresa a gente vai ter que focar no marketing. Eu separei aqui alguns tipos de marketing que a gente tem usado muito ultimamente, principalmente a galera de tecnologia. A gente começa falando aí, acho que do marketing de conteúdo, que é quando a gente pensa em gerar conteúdo nas redes sociais. A gente tem esse relacionamento muito próximo com o nosso cliente, com o nosso usuário, com o nosso cliente B2B também, as outras empresas. A gente tem aí dentro do marketing de conteúdo os blogs que nos ajudam no SEO, né? Que você tem uma busca orgânica do Google, você coloca lá o nome Menina Executiva, vai aparecer no site primeiro. Então isso é trabalhar o SEO da sua empresa. Quando alguém buscar algum nome, palavra-chave, que apareça com o seu negócio, que vai referenciar o que você faz, ele vai buscar no Google e vai achar você ali nos primeiros. Então o marketing de conteúdo te ajuda nisso, mas é preciso de bastante estratégia. A galera de tecnologia usa muito isso hoje em dia, tá? Mas aí tem mais coisa, né? Ter o marketing de influência, né? Você trazer um embaixador, assim como eu sou da Yugo, você trazer vários influenciadores falando de você, fazer campanhas de performance, tanto com Google Ads, com Facebook Ads, fazer banners, como você também fazer campanhas de performance com influenciadores. É testar ao mercado o que é que vai funcionar melhor pra sua empresa, pro seu negócio. Tem que botar dinheirinho, tá, meus amores? Que não é assim não, vai viralizar, não, não vai viralizar. Você não é o caneta azul que já, não, nem durou um mês e já desviralizou. Caneta azul, azul caneta. Ai, cala-se, 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 você me deixa... Não! Daí a gente tem o nosso tradicional branding, né? Vamos falar bem de mim, vamos trabalhar esse meu nome aqui, pras pessoas conhecerem. E eu tenho também o marketing offline, quem sabe eu vou colocar um pouquinho de dinheiro em evento, enfim. Mas ideia pra propaganda, tem as ideias de marketing viral, eu não vou entrar em tudo isso. Estuda em quais possibilidades e aquelas que você entende melhor e já coloca no planejamento estratégico pra poder lançar aí maravilhosamente o seu MVP, o seu produto ou o seu serviço para as pessoas poderem comprar. Você vai precisar de uma equipe de vendas pra suportar a equipe de marketing. Oi, equipe de marketing que suporta de vendas. Ah, moleque, a equipe de vendas, ela vai pegar todas as oportunidades geradas pelo marketing e vai tentar transformar isso em negócio. Se for B2B, principalmente, ela vai poder fazer uma prospecção ativa pra conseguir novos clientes, tá? Mas sim, pensa sempre que o marketing vai gerar oportunidades pro pessoal de vendas ir lá e fechar o negócio. Se você é uma empresa que vai vender, tipo, e-commerce ou um produto numa loja específica, não tem como você saber no começo qual vai ser o seu estoque. Ponto. Essa é a realidade. Você coloca aqui 5 mil reais de estoque. Então, em quanto tempo esse estoque gira? Esse dinheiro não pode me fazer falta nesse período. É sempre testando, observando e descobrindo qual que é o time certo pra fazer novas compras. Ou fazer uma parceria com o fornecedor que ele vai te entregar assim que você precisar. Que é o sonho, né? Meios de pagamento. Hoje no Brasil, a gente tem diversas formas que os brasileiros gostam de fazer as compras, né? Então, a gente tem boleto, cartão de crédito, cartão de débito, crédito diário. Tem gente que usa cheque. Enfim, é um monte de jeito. Eu tô olhando lá pra fora e vi uma pessoa na janela ali, desculpa. Eu vou falar de dois meios de pagamento que, logicamente, a Yugo oferece. A primeira é, lógico, o cartão de crédito. Você pode usar via API dentro da Yugo. A gente tem uma API que você pode construir a sua startup pra você receber via Yugo, que é super seguro. É um meio de pagamento maravilhoso, intermediador financeiro aí pra vocês. Ou, simplesmente, se você abrir uma escola, se você abrir uma academia que vai ter uma mensalidade, você vai fazer o seguinte. Você vai cadastrar todos os seus clientes da sua academia, da sua contabilidade, vai subir na plataforma da Yugo e ele vai disparar um e-mail pra todos esses clientes já com o boleto certinho. Às vezes, manda o boleto do ano inteiro. Se essa pessoa, por acaso, não pagar o boleto da sua academia, da sua contabilidade, que a Yugo mandou, eles vão fazer uma cobrança pra você não ter que se preocupar com isso. Tudo certo, atendimento maravilhoso. É super importante você pensar que são vários passos pra você ter uma empresa. Pode ser que você comece primeiro por um lado, depois comece por outro lado. Mas o importante é você se estruturar e pensar no planejamento, que é que é mais fácil pra você. E como você desenvolve isso nesse período de quarentena que a gente tá passando. Ou então, depois de passar a quarentena, você já tá aqui lindo, feliz, já tá querendo investir em novos negócios, já passou tudo isso, porque vídeo no YouTube é atemporal. É isso, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu entre em algum assunto específico mais profundamente. Por exemplo, ah, Thalita, eu quero saber mais do Canvas. Não, eu quero mais saber de integração da API da Yugo, claramente. Não, eu quero saber mais como estruturas e vendas. Ó, mais uma dica sobre vendas. Toda primeira quinta-feira do mês tem um vídeo especial sobre vendas. Então vai lá e assiste. É isso, gente. O que mais? Se inscreve lá no canal da Yugo. A gente tem o Yugo Talks. A gente tem o Eu Nunca e nosso podcast tá saindo agora. Yugo Cast, com a Mãinha aqui e com mais dois convidados todas as vezes. Até o próximo vídeo. Me segue lá no Instagram, Menina Executiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri